Uma notícia pessoal que acaba de ser confirmada, gente, filho do apresentador Faustão, pessoal comunicado, foi feito agora há pouco pelo próprio apresentador. Mas antes dos detalhes, eu peço um favor a vocês que são novos em nosso canal, se inscrevam, ativem o sininho, deixem seu like e vamos às notícias. E esta é a primeira notícia, gente, envolvendo o pessoal, o filho do querido Gilberto Gil, isto mesmo. E então, gente, relembrou aí, gente, a morte do seu filho após o aniversário, gente. Para quem não sabe, o Gilberto Gil, de 80 anos, usou suas redes sociais para lembrar que o filho Pedro, do casamento com Sandra Gadelha, completaria 53 anos nesta quinta-feira. Em uma publicação no Instagram, o cantor resgatou uma série de cliques antigos da companhia do rapaz que morreu aos 19 anos. Pedrão hoje completaria 53 anos. Saudades eternas desse molecão forte, escreveu o cantor na publicação. Para quem não sabe, gente, Pedro foi vítima de um acidente de carro em janeiro de 1990. Ele caiu no sono enquanto dirigia o seu veículo de São Paulo ao Rio de Janeiro. E chegou a ser socorrido. No entanto, o músico entrou em coma por fratura no crânio, traumatismo crâniano, e não resistiu após oito dias internado na UTI. Então, com várias mensagens, essa homenagem, o querido Gilberto Gil lembrou aí o aniversário do seu filho Pedro, que faleceu. Saudades eternas, disse ele. Muito triste, né, gente? E agora vamos para a outra notícia. E esta notícia agora, gente, envolvendo o pessoal, o único filho aí, o homem do cantor Faustão, gente. Pois bem, pessoal, o próprio apresentador fez o comunicado em suas redes sociais, na verdade também em seu programa, pessoal. Como assim? Vamos entender. Na última quarta-feira, gente, Faustão fez revelação durante seu programa, na Band, e expôs o medo do seu filho João Guilherme ao público. Em meia pauta da atração, então, ele resolveu falar sobre o filho e entregou o que muitos não sabiam a respeito dele. Exposto pelo pai, o rapaz confirmou que foi dito pelo comunicador e deu detalhes sobre a questão. No palco, Faustão, o apresentador, exibiu adestramento de cães e levou dois de seus pets à tração. O apresentador falou sobre a convivência com os animais e expôs o filho ao revelar que o rapaz tem medo de cachorros. Faustão demonstrou, então, ter endroçamento aí, né, gente? Endroçamento com os cães, com os cães, na verdade, ao palco. E contrapartida revelou o medo do seu filho. Ele disse assim, ele vive com os cachorros, mas tem pavor, expôs aí o apresentador ao chamar atenção para o comportamento de João Guilherme, que estava visivelmente tenso na presença dos animais. Filho de Faustão se pronunciou logo em seguida e confessou sofrer quando está perto dos cachorros. Apesar do pavor, João Guilherme fez questão de deixar claro que gosta dos animais e ainda explicou a origem do seu trauma ao público. O medo de cães é conhecido como sinofobia, conforme mencionado no programa de Fausto Silva. Ainda durante o Faustão aí da Band, João Guilherme explicou a origem do medo de cães. Filho do apresentador relatou que a mãe foi atacada por um cachorro quando ainda era criança e por conta disso também ficou com medo. Quando era pequeno, ela não deixava eu ficar próximo do cachorro, concluiu o rapaz ao falar sobre o trauma. E se vocês já passaram por algo assim parecido, com esse trauma de animais, deixa aqui nos comentários. Como podemos ver, o Faustão expôs o medo do filho ao vivo durante seu programa na Band. O apresentador falou sobre João Guilherme. Falando um pouco sobre o apresentador Fausto Silva, a notícia que foi confirmada também foi a sua saída do programa da Band. O programa de Silvio, do Faustão na verdade, ele acabou saindo do programa dele da Band. Pessoal, e vocês acompanhavam, gente, o programa dele na Band? Deixa aqui nos comentários, queremos saber a opinião de vocês. E é isso aí, gente. Agora a gente vai para outra notícia que é bastante triste também. A dor de perder alguém que amamos é algo inexplicável. Ainda mais quando é um familiar. Foi por essa, né, gente, triste a situação que o famoso apresentador passou entre 2018 e 2019. Ele perdeu durante esse curto espaço o tempo dos dois filhos. Um por conta da depressão e outro por conta de vício. Estamos falando do pessoal do apresentador aí, Chico Lange, famoso por suas coberturas esportivas. Em entrevista à inteligência, o artista Gazeta deu detalhes de que como foi a perda do seu filho. Paulo, que tirou a própria vida na ocasião, ele abriu o coração e falou do difícil momento que enfrentou. Ele disse assim, Meu filho Paulo tirou a vida no dia 9 de dezembro, há quatro anos atrás. Nós demoramos para achar ele porque ele pulou de uma janela do banheiro que não passava nem uma mosca. Não sei como ele conseguiu pular ali, mas ele pulou, disse o apresentador que revelou não saber o que o filho estava mal. O famoso contou ainda que a única insatisfação de Paulo era em trabalhar com o pai em sua companhia para ser deputado. Ele era um cara de 1,83m, um garotão forte para caramba, lutava boxe, maitai, corria quatro horas por dia, dia sim, dia não, saúde para dar e vender, afirmou o apresentador. E ele pulou do sexto andar do prédio que a gente morava. Quando ele era pequenininho, ele me ajudou a comprar porque ele achou que eu ia gostar, gostar na verdade do prédio. Ele falou, pai, vai ver esse prédio, a mãe não gostou, mas eu gostei, você vai gostar, conheço o seu gosto. Revelou aí, gente, o famoso. Fui lá e comprei, mas por causa dele, por causa de lazer que tinha lá, enfim, ele pulou do prédio. Achamos que, achamos ele 15 minutos depois, ele estava com a vida ainda. Demorou uma meia hora para ele morrer, mas para você ver, né, gente, a saúde que ele tinha. Contou aí, pessoal, o apresentador Chico ao revelar, aí, né, gente, detalhes da perda do seu filho que, infelizmente, acabou tirando a sua vida, né, pessoal, pulando do sexto andar. Como podemos ver, né, pessoal, se vocês conheciam essa história, né, pessoal, do filho do apresentador, que se jogou do sexto andar, o corpo dele foi achado ainda com vida, mas a morte comoveu ainda, gente, o Brasil na época, né, gente. O apresentador Chico Lang viu seu filho tirar a sua vida e é triste demais, né, pessoal. A dor de perder alguém que amamos é algo inexplicável. E se vocês já passaram por algo parecido assim, pessoal, deixa aqui nos comentários, queremos saber a opinião de vocês. E é isso aí, gente, assim que sugirem mais informações das celebridades, eu volto com mais notícias para vocês. E também fique agora, né, gente, com a imagem, né, gente, aí, aonde o cantor Gilberto Gil lembra o aniversário do seu filho Pedro, que faleceu aos 19 anos. Saudades eternas, né, gente, deixou ali na publicação uma linda homenagem com foto do seu filho, que, infelizmente, acabou perdendo a vida, né, pessoal. Muito triste mesmo. E é isso aí, gente, eu fico por aqui. Muito obrigado por ter assistido esse vídeo até aqui. Agradeço de coração. Deus abençoe cada um de vocês e não se esqueçam, né, pessoal, se vocês são novos aqui no nosso canal, se inscrevam. Ative o sininho de notificações para ficar informado com todas as notícias em primeira mão. Fico por aqui, um beijo grande e voltamos a qualquer momento com mais notícias das celebridades. Um beijo grande e até o próximo vídeo. Tchau, tchau.